Como simular uma prova em casa? Se você vai estudar por uma prova, por um concurso, é importante você simular uma prova em casa. E aqui eu vou dar as dicas práticas para você simular a sua prova em casa e acelerar o seu resultado. Trabalhar melhor a sua mentalidade para você ter um bom resultado. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, comece deixando o tempo específico para fazer a sua prova, sem interrupções. Se você vai simular uma prova, ela tem que ser igual a uma prova. Lá no dia da sua prova, quando você for lá no lugar, lá onde você vai fazer, as pessoas vão ficar interrompendo você, você não vai ficar levantando toda hora, você não vai, ah não, vou dar uma volta aqui, já cansei, você não vai fazer isso. Então tenha um tempo de prova. Ah, minha prova, professor Piscini, vai ser cinco horas. Deixa separado as cinco horas. Entendeu? Porque aí você vai conseguir simular muito bem a prova. Primeira coisa, deixa o tempo de prova sem interrupções, tudo certinho. Segunda coisa, tenha um local silencioso e imagina que está fazendo no local determinado. Cara, você tem que ter um local silencioso, é como se você estivesse na prova. Então, ah, professor, mas eu não tenho, aqui em casa não dá. Vai para uma biblioteca, vai no vizinho, vai numa cabine de estudo, dá o seu jeito. Mas não adianta você achar que, ah, eu vou simular a prova aqui, você está lá e a sua mãe gritando, já está pronto o feijão. Cara, não dá. Você entende? Você tem que estudar igual tiver lá no seu local de prova. Sem barulho, tranquilo. O pessoal que faz ENEM e faz algumas provas aí, pode colocar alguém fazendo uns barulhos de pacotinho abrindo, porque o pessoal adora comer coisa na hora de prova. Pacotinho assim para você já situar na hora da prova. Coloca uns burrifos, uns cheirinhos de salgadinho, que o pessoal come, bolacha. Eu não sei se na sua cidade é assim, o pessoal aqui costuma fazer muito isso. Então, tenha o seu local separado silencioso. O pessoal que está em casa, converse com o pessoal em casa. O pessoal, olha, dia tal eu vou fazer um negócio, precisa de silêncio. Ou separa um dia específico. É importante que você faça simular essa prova. Terceiro, não fique se levantando e movimentando. Se você vai simular a prova, igual eu falei, e não dá para você ficar levantando para tomar água. Ah, cansei, vou tomar uma água, vou me esticar. Você não faz isso na hora da prova. E quando você simula a prova, você precisa simular isso também. Ficar sentado na cadeira o tempo todo, desconfortável. Pega uma cadeira dura, daquelas cadeiras duras, para a prova. Porque aí vai treinando até só a lombar para aguentar aquilo. Calor, dependendo do lugar. Ou um lugar climatizado. Como que vai estar o ambiente. Simula o máximo possível da sua prova. Isso vai preparar você para fazer a sua prova. Esses elementos são importantíssimos. Por que você deve simular uma prova? Porque isso vai preparar você para... Eu falo o seguinte, prova são dois elementos. Conhecimento e resistência. Ele vai trabalhar a sua resistência para fazer a prova. E aí o seu resultado vai vir. Por isso que é importante você simular. Até para aliviar a tensão, ansiedade, medo que a gente tem da prova. Isso é um exercício poderoso. Usando a sua imaginação. Beleza? Gostou dessa dica? Você costuma simular provas na sua casa? Coloca aqui no chat. Se você está ao vivo, coloca nos comentários. Você que está vendo a gravação. O que você achou dessas dicas. Já clique em gostei. Muito importante. Já compartilha. Convido seus amigos para fazer parte aqui do professor Piscini. Professor, eu estou precisando passar em uma prova. Precisando da sua ajuda. Você me ajuda? Ajuda pessoal no método 5 aqui embaixo. Acesse o método 5. Faz parte do método 5 que vai ter minha ajuda pessoal para você passar na sua prova. Beleza? Está tudo aqui embaixo, os links para você se inscrever. Beleza? Obrigado.